10 animais que comeram seus próprios donos Hipopótamo de Mario Els Apesar de alguns hipopótamos parecerem fofos, vale ressaltar que hipopótamos são animais perigosíssimos por natureza E o fazendeiro da África do Sul, Mario Els, aprendeu isso da pior maneira Ele adotou um hipopótamo bebê chamado Humphrey, que cresceu alimentando-se de maçãs que recebia da própria mão do seu criador Els chegou a afirmar que poderia montar o animal como se fosse um cavalo, mesmo após alguns incidentes que Humphrey cometeu Como atacar e matar vacas e perseguir alguns canoeiros Mas Els insistiu que Humphrey era gentil e carinhoso, até o dia em que seu corpo foi encontrado Um animal de 1180 quilos atacou brutalmente seu dono, deixando-o no mesmo rio onde Humphrey havia sido resgatado, órfão, depois de uma enchente Portanto, lembrem-se, por mais adoráveis que alguns hipopótamos pareçam, são animais extremamente perigosos Vale lembrar que o maior índice de ataque e morte a seres humanos por animais são os hipopótamos E aí?